Que ambiente é esse? Que nuvem que está aqui queridos? Uma nuvem de expectativa no sobrenatural, no que está por vir. Amém, amém. Estou esperando os amados de serem. Queridos, conforme anunciado, eu estou hoje munido, além do poder de Deus, etc. Eu estou munido com patrimônio, que no final da mensagem eu vou revelar para vocês. Algo acurado no meu cofre. Amém. E a primeira vez que eu tirei de lá, e tem a ver com a pregação de hoje, tem tudo a ver. Amém. Senhor meu Deus do Pai, fala conosco na Tua Palavra. Regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o título oficial é O Caminho do Poder. Mas vamos dar um subtítulo. Como buscar a unção, como manifestar a unção. Vou te falar coisas rápidas, que eu nunca te disse nesse púlpito aqui. E vou repetir hoje na casa da mãe a mesma palavra. Amados, é o seguinte. Não gravem isso. Eu acho que está alto o E aqui em cima ou atrás. Eu não preciso de tão alto assim. Não se alimenta um demônio para resolver um problema. Não podemos jamais ceder para uma entidade do inferno. Para resolver uma situação. Ah, eu faço uma maracotaia aqui na empresa. E aí o demônio fica até feliz comigo. Mas no fim tudo dá certo. Não funciona. Ah, o marido está me pedindo umas orgias sexuais dos quintos dos infernos. Mas se eu o fizer, pelo menos eu guardo o meu casamento. Errou. Você engordou um demônio maldito que agora te abocane em dobro. Até te arrastar com teu marido para o inferno. Não se alimenta uma entidade do inferno. Para resolver uma situação. Isso se resolve no confronto. Usando o poder que Deus te deu. E você rasga essa cambada em mil pedaços. E você triunfa para sempre. E o que você não ceder para um demônio, Deus. Se põe na tua frente e diz. A partir de agora, entre eu e teu futuro. A partir de agora, quem cuida de você sou eu. Temos muitos exemplos na Bíblia como Sadraque, Mesaque e Abednego. Faz de conta aí. Faz de conta. Porque o imperador sabia que eles não iam mesmo adorar a música mundana dele lá. Oferecida para os demônios como é hoje em dia. Olha, faz de conta que você está adorando aí esses demônios da música atual. E pronto. Eles falaram, não funciona assim. Porque nós vamos engordar um bicho louco que já mora em você. É confronto. E aí quando foram levados pelo confronto. Os demônios são tão imbecis. Que levaram eles no fogo. E a coisa que mais o crente lida é com o fogo do sobrenatural. Dá glória a Deus por isso. E aí saíram de lá dando risada. Queridos, não podemos ceder. Satanás foi tentar o nosso rei Jesus. A proposta que ele ofereceu ali. Parecia que o Senhor Jesus ia encurtar o caminho da colheita dele. Então é assim. Se você faz de conta que está me adorando. Se você se dobrar a situação que eu estou expondo aqui. Você encurta o caminho. Você já recebe tudo o que veio buscar. E acaba o problema de vez. Na verdade. Essa situação não ia triunfar o Senhor Jesus em coisa nenhuma. Ia engordar Satanás. Ia fortalecer as garras malditas dele. E o Senhor falou para ele. Nós vamos no confronto. Vai ser briga. Vai ser entre dois gladiadores. Dois oponentes. E eu vou te arrebentar em corpo humano. Porque o Senhor Jesus veio em corpo humano. Totalmente limitado como eu e você. Só que. Dentro disso. Existe uma coisa. Hoje nós vamos aprender dois princípios. Diga comigo. Unção que está fresca ainda. Unção que está fresca ainda. O segundo princípio é. A unção que manifesta. Unção que manifesta. É aquela que tratei com Deus. É aquela que tratei com Deus. Então no primeiro item. No pacote aqui. O Senhor. O amado Espírito Santo. Sabendo que seu filho vai ter um confronto a altura. Ele levou ele rápido para o dia de busca. Para um tempo de busca. É muito lindo quando nós. Que somos pai e mãe. Olhamos para o nosso filho e filha. Vemos ele se preparando. Olhando para a vida. Estudando porque querem um diploma de gabarito. Fazendo dieta porque não querem ceder para as doenças. Treinando porque não querem ceder para o sedentarismo. A gente fica feliz. Estão se fortalecendo para o amanhã. Isso é muito bom. Até a gente pensa. Eu posso descansar. Posso fazer uma viagem de uns 15 dias e voltar. E já está encaminhado. Deus é a mesma coisa com a gente. Deus tem uma alegria. Que você não tem noção. Quando nós estamos lendo a palavra. Ouvindo o louvor. Orando. Estamos nos exercitando no sobrenatural. Em Lucas capítulo 1 versículos 1 e 14. O Espírito Santo empurrou seu filho para uma comunhão intensa. Diga comigo. Comunhão intensa com o Espírito Santo. Nesta comunhão. O Espírito Santo revestiu ele de algo. Vamos ler isso. Lucas 1 versículo 1. Lucas 4 versículo 1. Lucas 4 versículo 1. Jesus. Cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. No deserto. Então o Espírito Santo. Quem levou ele lá? Para um treinamento intensivo. Para uma comunhão particular entre os dois. Para um período bom. 14. Versículo 14. Então. Jesus no poder do Espírito. Regressou para a Galiléia. Queridos. E a sua fama leia isso. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Existe uma coisa muito importante a gente observar aqui. O Senhor foi lá buscar poder. E ele recebeu na comunhão com o Espírito Santo. O poder. O que o Senhor fez saindo daquele deserto com esse poder? Ele não foi ficar uns 15 dias descansando em casa. Assistindo uma TV. Nem que seja de programas mais amenos. Que não tem mulher nova. Não tem homem endiabrado. Subindo paredes. Ele não fez isso. Ah não. Vou ficar uns 15 dias me alimentando fisicamente. Para reaver as forças. Ele não fez isso. Ele saiu do deserto. E com a unção que está fresca sobre ele. Ele correu diretamente para ministrar. Tem muito filho e filha de Deus que não sabem o que significa aproveitar a unção que está fresca. O Senhor saindo do deserto. Ele sabia que estava com uma bagagem que acaba de descer sobre ele. Um perfume. Quando você expira ele. No primeiro impacto. O cheiro é mais forte. Ele é mais intenso para se propagar no ambiente. Do que depois de uma, duas, três horas que se abrigou na tua pele. Um azeite. Consideramos ele no mundo árabe fresco. Porque ele vem com a cor verde ainda. Esse para nós é fresco. Porque ele acaba de ser prensado a azeitona. E nos deu isso. A unção tem essa matemática. Pastor. Como que eu manifesto o poder de Deus através da minha vida? Existe uma grande diferença. Você terminou de orar. Terminou de sair de um jejum. Partiu para cima. Do que no dia a dia. Quer ver? Continua aí. Vai lá para o êxodo capítulo 34 versículo 29. Tem algo que você vai ver que se chama unção fresca. Mas ela vai desaparecer daí. Mas ela é fresca. Leia isso. Êxodo 34 versículo 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai. Tendo nas mãos as duas tábuas do testamento. Sim. Quando desceu do monte. Não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia. depois de haver Deus falado com ele. Dá para dar glória a Deus aqui? Na comunhão com o Espírito Santo e a de Moisés foi intensa. Moisés não estava orando ao Espírito Santo. Assistindo vídeos no YouTube. Noticiário de não sei o que pelas redes sociais. Ele estava totalmente focado. Desligou a televisão. Desligou um monte de coisa. Ficou só entre ele e Deus. Foi tão intenso o encontro. Que essa luz estava sobre ele. Só que em 2 Coríntios 3. 13 diz que ela sumiu. Ela some. Ela sumiu. Com o tempo. Moisés sabia disso. Sabia que isso é por um período. Porque ele não vai voltar amanhã no monte em mais 40 dias. Então ele sabia que ela ia sumir. Leia isso. 2 Coríntios 3. Versículo 13. E não somos como Moisés. Que punha véu sobre a face. Para que os filhos de Israel. Não atentassem na terminação. Do que se desvanecia. Ele sabia que a luz que estava sobre ele. Ia sumir. Então ele colocou um véu. E deixava seus olhos. A mostra porquê. Com medo que quando a pele. Deixasse de brilhar mais. Achasse que ele está sem autoridade. Sem vida com Deus. Pastor. Ele perdeu a unção? Não. Não perdeu aquela unção. Moisés morreu como homem de Deus. E de calibre. Mas a unção era diferente. Quando ele acabou de descer do monte. Do que dias vivendo normalmente em casa. Agora ela sumiu. Agora eu te pergunto uma coisa. Quando ele desce do monte. Todo aceso. Se ele manda uma bomba no inferno. Uma ordem para o diabo sair. Ele sai ou não sai aquele maldito? Sai. Então o Espírito Santo. Quando eu aprendi aos pés dele. Como caminhar no sobrenatural. Ele me disse tudo o que você quer receber de mim. E quer dar suas flechadas. De um caçador. Flechadas. E quer crescer nelas. Faça após encontro comigo. Então o segredo número um. Quando você terminou de orar. Eu sei que o último capítulo da novela. Os dois vão matar o cara. E ele vai trair a esposa do outro. Mas tem que deixar de lado. Enquanto você está debaixo de uma unção fresca. Este exato momento que você pega o telefone. Manda uma oração para aquela irmã que está enferma. Não sei aonde. Manda a doença para o inferno. Aquele que está querendo uma palavra de Deus. Os profetiza sobre a vida dele. Você não saiu ainda do encontro. Terminou o encontro. Está aceso. Acesa. Você quer agora mandar os demônios para os quintos dos infernos. Terminou de orar. Já pega o celular. Estou te mandando sair da casa da minha mãe. Prima. Cunhado. Irmã. Vai saindo. Vai saindo. Vai saindo. A bomba é diferente. O impacto é diferente. Pastor eu quero profetizar. Mas eu não sei se vai funcionar. Se você fizer na unção fresca. Funciona. É impossível. Com o rosto aceso. Deus te deixa se enganar para profetizar. Agora. Enchendo a cara de macarão. Com vatapão. Um pouco de torresmo. Quer profetizar? Eu não sei. Ah pastor. Quer dizer eu não tenho unção? Você tem. Mas eu não é a mesma. A fresca. Tem que ser aproveitada no momento. Agora. O diabo é tão perfeito e idiota. É tão imbecil. Não é à toa que ele está preso no inferno há mais de dois mil anos. Que em Mateus 4.1. Sobre o Espírito Santo. Levar o Senhor Jesus para o deserto. Tem um outro diagnóstico. Veja bem. O tamanho do cuidado. Do amado Espírito Santo. O Espírito Santo sabe que o seu filho Jesus. Corpo humano. Ser humano limitado. Precisa. Passar. Por um confronto. Direto. Com Satanás. O que que ele faz com o seu filho? Ele não permite que Satanás o ataque. Quando ele esteja vivendo no cotidiano. Dentro de uma festa de um casamento. Não. O que diz em Mateus 4.1. Dessa ida para o deserto. Que ele esteve cheio de poder. O que diz lá? Mateus 4.1. A seguir. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. Que mais? E depois de jejuar 40 dias e 40 novos. Deixa eu te falar algo. Continua. Depois de jejuar. Teve fome. Queridos. O Espírito Santo sabendo. Que o seu filhinho que está crescendo em fé. Em poder. Vai passar por um confronto com Satanás. Sabendo que o diabo é um perfeito idiota. Vou te dizer o porquê. Uma das razões. Porque tudo que é imbecilidade. Isso se agrega nele. Hoje revelamos mais uma. O Espírito Santo pegou o seu filho. E levou ele para o deserto. E falou. Filho. Eu preciso de você cheio de poder. E debaixo de uma unção fresca. Você vai participar de um confronto. O diabo é tão imbecil. Que ele não tentou o Senhor Jesus. Quando o Senhor estava em um lugar. Arrando, sei lá, a terra. Consertando uma janela. Porque ele era carpinteiro. Ele foi pegar ele. No auge da unção fresca. Ele está debaixo de uma glória. E o imbecil foi lá para tentar ele. Você não vai aplaudir a Deus. Pelo amado Espírito Santo. É tão burro. É tão burro. Que ele não aprendeu da experiência de Moisés. Depois de 40 dias. Quando o Senhor já estava revestido de glória. Já estava praticamente andando no ar. Chega o perfeito idiota para tentar ele. O Senhor destroçou ele. E saiu dali. E a sua fama explodiu. Porque ele foi direto para o templo. Pegou o pergaminho. Saiu Isaías 61. Aí que a profecia funciona na unção fresca. Ele tinha tanto pergaminho para pegar. Pergaminho tem pergaminho que rolo. De dois, três, quatro metros. Saiu exatamente Isaías 61. Que diz. Hoje meu filho Jesus. Eu te revesti de poder. E agora você liberta tudo. Todos mandam o diabo para o inferno. Ele sentou e falou. Não estou pregando para vocês. Essa palavra veio para mim. Hoje se comprei diante dos vossos olhos. Queridos. Número um. Base número um. Ninguém pode mudar. Temos que usar a unção fresca. Você quer ver Deus te usando para curar enfermos. Use mais a unção fresca. Tem gente que me pede oração. E eu falo assim. Eu tomei o Paulo lá de Bagdá. Amanhã eu te mando a oração. Por que amanhã? Por que não hoje? É cartão predatado. Sim, com os árabes tudo é predatado. Não é. Deixa eu orar primeiro. Tem muitas coisas que me pedem. Filhos, pastores. Eu falo. Quando eu orar. Eu te respondo. Ué, mas você não é profeta. Não, não. Deixa eu orar. Porque eu estou um pouco assim. Eu assisti tanta bucha de blé. Que estou meio. Meio anervando. Preciso orar. Preciso. Aí eu te mando certo. Deu para entender o porquê? Deu para entender? Vamos dizer juntos. A unção fresca. A unção fresca. É a flechada certa. É a flechada certa. É a manifestação de poder. É a manifestação de poder. Que nunca falha. Que nunca falha. Aí você. Na unção fresca profetizou. Tudo se cumpriu. Lógico. Você estava debaixo de luz daquele jeito. Aí você diz. Eu estou achando que sou profeta. Não era. Você se tornou. Você soube usar o caminho. De manifestar a unção. E de como recebê-la. Número dois. Queridos. A unção que vai fluir sempre através da sua vida. O poder. Ele é de Deus. Ele não é o poder oriundo daqueles que se reúnem a tarde inteira. Em vez de falarem das grandezas de Deus. Ou da economia. Ou do ar de gasolina. Que não sei aonde que está a cara. Só falam mal de você. O mundo inteiro. O mundo inteiro. O mundo. A Bíblia classifica mundo. Mapa mundo. Era pequeno. Pouca gente. Mas era o mundo. Não era só o tio. O primo. A irmã. O cunhado. A filha. O filho que falava mal. Era o mundo inteiro. Falando mal de Noé. E por que o dilúvio veio? Porque o dilúvio não veio em resposta. De tudo que aqueles lá lançaram de maldição na tua vida. Ele veio de resposta do que Noé e Deus andam falando no particular a dois. Você não vai aplaudir não. Não vai assobiar. Muita gente estranha. Porque fala tanto mal de um irmão ou uma irmã. Tanto mal. E aí esse irmão e essa irmã chegam num apartamento. Numa casa. Numa entrada de um prédio. Vamos pegar pra um. Pra dois. Pra cinco. Pra vinte. Pra uma igreja. Pra dez mil. E arrebenta. Ué. Mas depois de tudo que gastamos a saliva a semana inteira falando mal. Expondo defeitos. Expondo publicamente os pecados. Deus usa desse jeito. Estou até confuso. É que eles não sabem que na hora que você abre a boca pra mandar nos demônios. E mandá-los pros quintos dos infernos. Não flui ali o que eles falaram. Flui o que você falou a dois. Entre você e Deus. Glória a Deus. Vai aplaudir de novo sim ou não? Não estou falando de mim. Mas vamos supor. Sei que isso não acontece. Impossível. Mas vamos supor que alguém agora. Uma alma. Estivesse falando mal de mim. O poder que está fluindo aqui agora. Está fluindo porque eu e Deus conversamos no particular. E é o que está fluindo aqui. Vai aplaudir de novo sim ou não? Aplausos. Vou te explicar melhor. Vou te explicar melhor. Primeira reis capítulo 18 versículo 19. Nós vamos falar do último personagem Elias. Vamos ter que explicar algumas coisas aqui. Mas eu estou de olho no horário. Porque hoje vamos ter poder nessa igreja. Vai ter poder aí na sua casa agora. E vou revelar o patrimônio. Agora é meu patrimônio. É um patrimônio meu. Primeira reis 18 versículo 19. Elias chamou para o confronto. Ele falou para resolver a situação. Eu não vou fazer pacto com o demônio. Eu não vou engordar o demônio. Eu vou mandar eles para o inferno. Vou fazer um confronto público. Vou rasgar eles no meio. E tudo feito. Leia o versículo 19. Nós vamos ver o número que dá 850 ao total. 1ª reis 18 versículo 19. Agora pois. Manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo. Como também os 450 profetas de Baal. E os 400 profetas do posto ídolo. 800. Que comem da mesa de Jezabel. Quando? Escute bem essa história. É bom você entender geografia bíblica. E é bom você entender. História daquela época. Nós que temos aqui fica muito difícil. Quando você está lá é mais fácil de entender. Deus tinha falado. Cuidado ao importar mulheres do lado do mundão. Porque elas trazem com elas. E ele falou isso mais para os reis. Trazem com elas sua estrutura. Vou explicar melhor. Quando um rei importava uma filha de uma cidade. Essa mulher. Ou essa rainha. Ou essa princesa. Ela não vai chegar de mãos vazias. Só com uma mala de viagem na mão. Ela vai chegar trazendo. Suas amas. E seus eunucos. Esses. Já estão acostumados com ela. Com toda a sua maneira de viver. Quer seja ela uma endiabrada. Uma sensual. Uma adoradora de demônios. Ela vai vir trazendo isso. E. Ela vai trazer. Os sacerdotes dela. Ela vai falar da religião dela. Menos mal. Que aqui nós ouvimos falar de 850. E não está entre eles. Moloque. Aquele maldito. Mas. Antes de Acabe. Tínhamos aquele perfeito idiota Salomão. Que trouxe as mulheres do Oriente Médio inteiro. Trouxe de tiro. E na época antigo. Quem mandava era Moloque. E Moloque exigia sacrificar. Os primogênitos. Na frente dele. Para a família ingressar com ele. A família tinha que assistir seu primogênito. Sendo rasgado. Com facão. Comido. Com o coração. Uma loucura. E aí levaram para Salomão. E dizem que Salomão fez toda essa orgia aí. Por isso que ele está no inferno. Quando chegou na época de Acabe. Que passou um tempo. Tiro tinha se livrado desse demônio maldito. Mas. O custou muito. Porque o mundo árabe percebeu o quanto ele era terrível. Então tinha se livrado dele. Fez com ele mil pactos. Mil oferendas e se livrou dele. Então quando o cara trouxe a esposa. Lá a filha de Tiro. Que é Jezabel. Que a Bíblia fala que ela usava sensualidade. Ele trouxe toda a cultura. E ela trouxe com ela. Os seus demônios. Baal. Dos presentes. Da sensualidade. Da luxúria. E dos presentes. Do poste ídolo. Das adivinhações. Deixa eu ler a tua mão. Deixa eu jogar umas pedras no pano. Para ver o que tem para te falar. Deixa eu pegar uns desenhos aqui. Em coro de cabra. Para ver o que sai. As adivinhações vinham do poste ídolo. Temos 450 de Baal. Quatrocentos. Quem eram estes? Estes eram os chefes. Os primários. Dos templos. Jezabel tinha lançado em Israel inteiro. Templos. Para estes demônios. E cada um dos que sentavam na mesa de Jezabel. Controlavam uma região. Eram seus bispos. E é desta forma fazendo. E ela tinha. Com isso. Controlado. Acabe completamente. Porque espiritualmente ele está controlado. E conselheiro também. Porque tudo que ele precisa de conselho. Ele tem 850 para dizer para ele. Vai por aqui e por ali. Ela estava no comando total. E tem mais papel lá. Entenda bem a história. Para piorar. Jezabel era muito extrovertida. Muito moderna. Muito banquista. Com aquele decote que começa. Aqui na região. Daqui. Até os pés. Com a dança do ventre. Com a rena. Com aqueles adornos. E ela trouxe para Israel. O que aconteceu com as mulheres? Correram tudo atrás. Então você olhava nas ruas de Israel. Todas as mocinhas. Mulheres. Ela é minha ídola. Ela é meu modelo. Então Elias. Ele era temido. Porque não era de brincadeira. Se ele manda fogo. Cai fogo. Temido. E. Respeitado. Mas muito. Odiado. Demais. Da conta. Porque Jezabel. Montou uma estrutura em Israel. Totalmente voltada a ela. Os generais de guerra. Atendiam Jezabel. Ela quis matar um cara. Na bota. Para pegar não sei o que dele. E os generais. Já está assinado. Imagina Elias. É o que era. Que pedra de sapato. Que ele era ali. Falando que tudo isso tem que ruir. Que o confronto vai ser para mudar tudo isso aqui. Que as festas acabaram. A roupa de decote acabou. A dança do ventre acabou. Os perfumes daquele jeito. O ungüento de invocação acabou. Acabaram todos os templos. Que o povo ia. Para adorar Baal. Para se alimentar do que Deus e Jezabel. Tudo isso vai acabar. Então. O homem mais falado mal em toda a Bíblia. Depois de Noé. Se chama Elias. E Elias agora. Ele vai para o confronto. Quase a nação inteira. Ele sentia isso no espírito dele. Por isso que ele falou. Deus. Mesmo eu trazendo o fogo do céu. Eu sei que eles me odeiam. Ele falou isso para Deus. E Deus não falou para ele que era mentira. Deus sabia que era verdade. Deus mesmo trazendo o fogo. Eles me odeiam. A mulherada. O povo. Os templos. Tudo me odeiam. Queridos. Porém. Em 1 Reis capítulo 18. Versículo 36. Nós vemos que quase toda a nação. Dizendo. Não vai acontecer nada. Elias vai sair dali dentro de um saco de pano. E vai ser jogado num poço. Mesmo toda a nação. Dizendo. Pode ir. Mesmo Jezabel. Dizendo. Fico com os 400 do posto ídolo aqui. 450 na linha de frente. E eu quero ver. Mesmo a nação. Dizendo. Esse Elias não vai mudar nada aqui. Elias. Quando ele falou. Arma o cenário. Eu quero que venha fogo do céu. Ele usou uma frase. Em 1 Reis 18. 36. Que é o segundo maior. Segredo da tua vida. Para fluir em poder. Para pôr ordem na tua casa. Para destruir os demônios. Consertar tudo. Abrir as portas do emprego. Da prosperidade material. Abrir o rejuvenescimento facial. Corporal. Recriação de órgãos no lar. Cura para todos os lados. Manifestação de poder de Deus. Paz que reina. Paz na hora de dormir. Tem sono do justo. Da justa. O povo não tem mais pesadelos à noite. Enfim. Para que tudo se encaminhe para a glória de Deus. Que Elias falou no versículo 36. 1 Reis 18. Versículo 36. No devido tempo. Para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse. Disse o quê? Ó Senhor. Deus de Abraão. De Isaac e de Israel. Fique hoje sabido. Que tu és Deus em Israel. E que eu sou o teu servo. E que segundo a tua palavra. Fiz todas essas coisas. Enche o pulmão e diga. Estou aqui. Repetindo. Uma conversa. Que eu tive com o Senhor há dois. Você viu o que ele falou? Falou o Senhor. A nação inteira. Eu já sei o quanto o meu. Dei o quanto a mal. O quanto tem crente aí. Dando a mão em mesa de magia. Desculpe. Em mesa de crente que ama muito. E manda maldição contra a tua vida. Sei lá. Eu não quero saber. O poder que você vai se manifestar. Com essa oração que eu vou fazer. Diga a oração que eu faço. Oração que eu faço. Elias falou. O poder que vai se manifestar aqui. Vai ser o poder. O Iundo de eu ter conversado com o Senhor. Entre eu e o Senhor sozinhos. Glória a Deus. Leia de novo. 36. No devido tempo. Para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse. Ó Senhor. Deus de Abraão. De Isaac e de Israel. Fique hoje sabido. Que tu és Deus em Israel. E que eu sou teu servo. E que segundo a tua palavra. Fiz todas essas coisas. 38 e 39. Então. Como que dizem. Resposta. A coisas que Elias falou no particular comigo. Quando ora. Como todo esse povo ora. Como você em casa ora. Então. Leia isso. Então. Caiu fogo do céu. Aplaude. Fozinha. Aplaude. Deus não quer saber. O que aprisiona muito crente. Pregando na terça. Eu falei na casa. Mãe. Quando Deus me repreendeu. No início do meu ministério. Eu nunca fui de dar. Para que dizem de mim. Tal. Já sempre falei. Se falaram. Falaram mal de mim. Rapaz. Se eu te falasse de mim. Eu nem te conto. Eu te lia coisas muito piores. Tenho até vergonha de falar para você. Já confundo. Que não está confuso. Mas teve uma época. Que eu caí nessa maracotaia. Casa firme não existia. Estávamos sonor. Avivamento. Eu deixei algo me irritar muito. Deus falou para mim. Abre Isaías 58. Leia. E lá ele fala. Eu vou receber. Você acha a tua oração. A tua jejum. Você que jejua. Depois para falar mal de um irmão. Que é difícil. Eu ministro. Que estou te levantando. Eu nem te ouço. Deus falou para mim. Eu que sou teu Senhor. Não escuto esse povo. Você vai escutá-los. Você é acima de mim agora. Naquela hora. Bati a mão na minha própria boca. Falei besteira. Tomei um bom banho. Costumo fazer assim. Toma um bom banho. Mudou tudo. Tô com a alma nova. E retomei. Eu não estou nem aí. Até hoje. Eu não estou nem aí. Nem Deus te escuta. Eu vou te escutar rapaz. Está cheio de crente algemado. Porque eu não sei que pastor falou. Que eu não sirvo para nada. Porque o meu marido disse. Que eu sou tranqueira. Minha esposa falou. Que eu vou morrer. Não sei aonde. Que guarda a roupa lá. Amarrado. De mãos de pés. Ah não. Porque todo mundo disse. Que falou para mim. Não. Eu não pego o microfone. Porque eu sou muito feio. Dizem que eu sou feio. Rapaz. Você quer pior do que Elias. E você viu que Elias falou. Deus. Eu vou rasgar o inferno. Na nação inteira. Vou partir no meio. É igual a casa firme. Aprendeu e ora. Que vai mutilar demônios. Porque eu e o Senhor. Andamos tendo uma conversa. Nós dois. Dá para levantar a sua mão. E fazer isso aqui. Nesses dois aqui. Não entra crítico. Não entra crente. Fazendo uma combação. Contra a tua vida. Falando o que Deus não disse. Deus consegue dizer para ele. Que você não presta. Que você vai para o inferno. Enquanto você naquela hora. Estava falando com Deus. Estava se humilhando. Estava pondo a tua vida. Ali aos pés de Deus. Faz esse gesto. A dois. A dois. A dois. Continua com os dedos assim. Leia isso. Leia 38 e 39. Então. Caiu fogo do Senhor. E consumiu o holocausto. E a lenha. E as pedras. E a terra. E ainda lambeu a água que estava no rego. O que vem do todo o povo. Caiu de rosto em terra. E disse. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Aplauda ele. Aplauda. Aquele povo correu nos templos no dia seguinte. E depredou tudo. Por isso que em Lucas 1 fala. É. Vai ser como Elias. Que dobrou a nação para Deus. Fez a virada. E fascinou a nação. Porque o povo saiu nas ruas. E os sacerdotes. Que tinham sobrado vivos. Os quatrocentos do posto ídolo. Escondidos com Jezabel. Tiveram que vazar. Porque os generais queriam matá-los. Você está vendo o poder que tem. Você ter uma conversa a dois com o Papai do Céu. Com o amado Espírito Santo. Entenda uma coisa. Todos nós podemos ter uma fase. Em que nome de Jesus não vai acontecer contigo. Que tenhamos que contar. Quanto farpomos de. Manteiga no pão. Para não faltar amanhã. Eu já passei por essa fase. Eu entendo quando alguém me diz. Estou com fome. Todos nós temos a fase de pendura assim no ônibus. Não sei como é na atualidade. E na minha época. Eu segurava um grupo gigante. Eu era sempre útil. Para ninguém me esmagar. E eu me pendurava assim. E eles caíram em cima de mim na virada. Se eu caio. Roda eu e todo mundo. Como Deus tinha chamado da minha vida. E até me segurou até agora. Firmou minhas mãos. Todos nós passamos por essa fase. Todos nós passamos pela fase. Que dói. A perna dói muito. E Deus não faz nada. É uma fase. O rei não aconteceu nada. É uma fase. Nós podemos numa fase. Não ter um dição no bolso. Nós podemos numa fase. Ter dor. Em alguma parte do corpo. Podemos numa fase. Contar moedas. Mas em nenhuma fase. Podemos deixar passar um dia. Sem ter um particular. Com o amado Espírito Santo. Nunca mais na tua vida. Corte a unção fresca. Que malha. Estou falando com que malha. Um dia. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Por semana. Não consegue mais engordar. Não consegue mais ter o corpo flácido. Quem exercita. Viola um na mão. Um dia. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Não consegue mais ter os dedos rígidos. Porque já está. Aquilo já fez parte. Quem está diariamente na presença do Espírito Santo. Tem unção fresca. Vinte e quatro horas. Você não consegue pegá-lo na curva. Você não consegue pegá-lo na curva. Você não consegue mais. Você não consegue achar brecha. Você não. Os demônios. Não consegue achar brecha. Para se aproximar de vinte metros de distância dele e dela. Porque os ungidos que lidam com fogo diário. Os demônios tem que. Isso é lei espiritual. Tem que mandar trinta metros de distância. Esses que oram todos os dias. Falte pão. Falte comida. Falte sono. O sono não vai vencer o Espírito Santo na tua vida. Falte sono. Falte o que for. Mas eles tem aquele momento sagrado deles. Eu tenho um patrimônio. Ele estava no cofre. Eu peguei do cofre e trouxe para cá. Esse patrimônio. Me dá. Cadê? Cadê aquele malote lá? Cadê? Cadê? Porque está todo mundo me olhando assim. Cadê o pacote? Cadê o malote mais importante para mim que eu trouxe hoje? Dá isso aqui. Sobe aqui todos os primogênitos. Olha. Papéis de economia dos países mais avantajados da terra. Não compram. Papéis de lastro de economia de bancos centrais. Da Europa inteira. Não compram o que eu tenho aqui. Não compram. Ah, mas se juntar a eles o patrimônio americano e China. Não compram. Você sabe o que tem aqui? Vem aqui. Abre as mãos para mim. Vem cá. Segura por baixo. Olha o que eu tenho aqui. Você sabe o que tem aqui dentro? Isso aqui eu tirei do meu quarto mais sagrado da minha casa. Onde eu oro. Tem esses papéis aqui. Você sabe o que está escrito neles ou não? Segura o microfone. Vem cá. Sabe o que está escrito aqui neles? Abre para mim o pano aqui que eu vou esvaziar os papéis. Olha. Vamos ver o que está escrito neles. Olha. Dênis Rocha Silva e família. Sara. É aquele dia que eu te perguntei quem quer pular no colo do Espírito Santo. Que escreva seu nome. Que eu vou estar orando na minha casa. Para que você seja empurrado com experiências sobrenaturais no colo. Nos braços divinos do Espírito Santo. E eu falei quem quer isso. Falar o Espírito Santo. Eu quero um encontro diário contigo. Escreva num papel e me dê. Isso aqui. Você pode me dar a economia de um país inteiro. Eu não vendo isso aqui. Porque isso só pode ser comprado pelo sangue do cordeiro. Nenhuma. Isso aqui. Só pode ser. Alexandre. E só pode ser executado. Com convite direto da terceira pessoa da trindade. Não é mais sublime. Não é mais sublime nem com o pai e com o filho. Os três são. Mas no que rege todo mundo invisível. Invisível na palma da sua mão. O amado Espírito Santo. Só com convite dele. Pode esse papel funcionar. Não tem dinheiro. Não tem lastro de economia mundial. Que pague isso. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos empenhar a pregação. Os primogênitos vão continuar aqui. E nós vamos estar orando e jogando azeite. Mas antes que você traga teu papel com nome. A você que ainda não me deu o nome. Que não está aqui. Nós vamos ter. São daqui 22. E 30 em ponto paramos. Vamos ter 8 minutos de oração. Para que você ponha a funcionar a palavra que acabou de ouvir. Justo hoje. Nesses 8 minutos. Justo hoje. Só hoje. Não vamos pedir. Deus me perdoa daquilo. Nem. Nós vamos focar em falar. Senhor. Estou aqui orando. Para dizer que nós estamos a dois. Diga nós estamos a dois. Estou aqui para dizer. Para o Senhor. Que eu nunca mais dou ouvido. Para o que dizem de mim. E estou aqui para dizer ao Senhor. Que estou inaugurando um tempo de comunhão com o Senhor. Todos os dias. Por favor. Amado Espírito Santo. Me ajude nisso. Quem quer isso. Levante a mão. Durante 8 minutos. Nós vamos apagar as luzes. Os primogênitos. Não vão orar. As primogênitas. Não vão orar ainda em voz alta. Mas eles vão estar. A voz baixa. Vão estar orando pelo seu nome aqui. Apaga todas as luzes. E diga comigo. Amado Espírito Santo. Diante da tua palavra. Quem precisa de papel e caneta. Pode pedir. Já já. Eu vou falar isso. Pós 8 minutos de oração. Eu vou dizer isso. Que você vai poder. Pedir papel e caneta. Amado Espírito Santo. Eu peço perdão. Diante da tua palavra. Se de alguma forma. Dei mais valor na minha vida. Para o que dizem por aí. Do que para a nossa comunhão. Peço perdão. Se estou também distraído. Distraída. E não tenho dado ao Senhor. O melhor do meu dia. Mas hoje publicamente. Tomei a minha decisão. Eu e o Senhor. De mãos dadas. Todos os dias. Amado Espírito Santo. Me empurre agora. Na sala do Pai do Céu. Do meu Paizinho querido. Me mostra quem é Ele. Porque eu acabo de descobrir. Que Ele está ávido. Para se comunicar comigo. Todos os dias. Senhor Jesus. Eu estou de mãos dadas com o Senhor. Não abro mão disso. Eu e o Senhor. Todos os dias. Eu e o Senhor. Todos os dias. Até que o Senhor venha me buscar nesta terra. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar orando aqui. Um pouco a voz alta. Você pode sair do seu lugar e andar. Aquela porta lá de entrada. Precisa fechá-la melhor. Está entrando luz. Está me incomodando. Você vai poder sair do seu lugar. Se quiser. Você não está incomodando os irmãos. Você sai das fileiras. E vai andando orando pela igreja. Se quiser orar sentado. Sentada. Se quiser ajoelhar. Se quiser de pé. Agora são teus momentos particulares. Os momentos mais ricos da tua vida. São esses agora. Comece a orar. Comece a falar com o Pai Celestial. Que está aqui. Ele quer te abraçar. Comece a falar. O Amado Espírito Santo. O quanto Ele faz falta na tua vida. Comece a dizer. Para o Rei Jesus. O quanto Ele é importante para você. Primogênitos. Primogênitas. Estejam impondo as mãos. Vão orando por esses papéis. Porque esse é nosso povo. São esses que vão trazer. Um bilhão de avivados para nós. Tudo começa com esses nomes aqui. São esses que nos vão trazer. Os duzentos milhões de salvos. Oh Espírito Santo querido e amado. Como posso negligenciar o Deus. O valor desse momento agora. Pai amado. Esses papéis que estão aqui. Eu estou com isso apresentando para o Senhor um presente vivo. Dê o azeite para os primogênitos. Para eles estarem passando nos papéis. Espírito amado. Eu estou entregando nas mãos do Senhor. Presentes vivos. E esse povo que está na igreja. Esse povo que está em casa agora. Nos acompanhando de joelho. E esses nomes que estão aqui. Nesse lençol. Nas mãos dos primogênitos. E primogênitos. Oh Espírito. Aceita eles. Numa bandeja de prata. Gravejada de diamantes para ti. É um presente que nós te oferecemos hoje. Nós estamos dando para o Senhor. Como temos falado no particular. Eu e o Senhor. Aceita eles. Numa bandeja de prata. É um presente. É um presente vivo. Que estamos dando hoje para o Senhor. São teus filhos. Tuas filhas. Abraça eles. Não importa a faixa etária. Abraça eles. Comunica-te com eles. Espírito querido. Visita eles um por um. Espírito amado. Eles estão orando agora. Eles estão falando coisas. Muito sinceras com o Senhor. Eles estão dando o rosto. Aceso de luz. E estão se rodeando de poder. Habilita eles. Espírito querido. Com a tua glória. Habilita eles. Com o soberano Deus. Com a sua mão imposta. Sobre cada um deles. Habilita eles. Espírito amado. Flua. 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 Receba esse poder agora. Receba esse vento do Espírito. Receba o sobrenatural. Se alojando em você agora. Receba o poder. De sinais e maravilhas. Que Deus dá aos seus. Receba o poder. De derrubar inimigos. Demônios. Receba o poder. Receba uma glória de Deus. Por você optar por Cristo. Por você escolher. Estar aos pés do Pai Celestial. Receba este poder agora. Receba. Receba este poder. Receba. Continue buscando. Continue. Continue. Eu ainda não esqueci você. Eu vou oferecer o papel e caneta. Esse não é o momento. Continue orando. Continue invocando. A presença do amado Espírito Santo. Na tua vida. Continue adentrando agora. A sala do trono celestial. Aí em casa. Não desfoque. Nenhum barulho. Tire você. Da sala do trono. Do Papai do Céu. Receba a unção. Receba a presença de Deus. Receba o poder. De orar. Receba o poder. De buscar Deus. Todos os dias. Na tua vida. Ser a pessoa mais feliz da terra. Receba esse poder. Receba. Enquanto você ainda ora. Alguns primogentos vão começar a orar. Em choro e em plantos mesmo. Ore por esse povo. Ore. Senhor, nós entregamos esses nomes das tuas mãos, Pai. Senhor Deus querido, é hoje o dia, Pai, que o Senhor está removendo, Pai. É hoje o dia que o Senhor está tirando do fundo, Senhor. É hoje o dia que o Senhor está trazendo essa unção nova, Pai. A unção que nós buscamos de dois em dois, Pai. Lá naquele quarto orando, Senhor. Senhor, Pai, é hoje, Senhor, que nós declaramos sobre esses nomes. Que a história não será mais a mesma, Senhor. Nós declaramos, ó Deus querido, que hoje, Senhor, ó Deus querido, é virado a chave. É, Senhor Deus querido, transcorrido o período. Ó Senhor, nós declaramos no mundo espiritual. Pai, o que nós estamos gerando naquele quarto de oração. Que seja hoje, Senhor. Que venha, Senhor, resgatar. Aquele que não orava mais, começa a orar. Aquele que não, ó Deus querido, buscava mais, que seja hoje. A unção que estava rasa. A unção que estava, ó Deus querido, mirrada. A partir de agora, nós declaramos em nome de Jesus o frescor. Ah, Espírito Santo, a cada nome que aqui está. Cada situação que aqui está. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus. Senhor, seja honrado neste lugar. Nós honramos o nome do Filho amado neste lugar. Jesus Cristo, passeia mesmo no nosso meio, amado Espírito Santo. E começa a mover agora. Começa a mover agora. Começa, Senhor Deus querido, a tocar nas articulações. Começa, Senhor, a mover. Sim, Deus, cada um deles, Pai. Receba a manifestação gloriosa do Pai. Quando eles estiverem naquele quarto secreto. Pai, o Senhor vai se levantar de uma forma extraordinária. O maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz. É hoje. Estabeleça este quarto. Estabeleça este quarto. Estabeleça este jejum. Esteja no lugar mais alto. No lugar mais alto que você pode estar. Que é aos pés do Senhor. Oh Deus. Cada momento, cada segundo. Seja multiplicado. Que eles recebam algo novo. Pai, saqueadores do inferno estão se levantando agora. Aqueles que realmente serão O que irão resgatar Aqueles que irão, Pai, vir aonde for Nos quatro cantos dessa terra E eles serão aqueles que terão Aquele momento a dois com o Senhor E serão conduzidos pelo Senhor Pai, hoje é o dia Hoje é o dia de um novo novo É o dia do novo de novo Em nome de Jesus Nós chamamos isso Chama isso Pede para o Espírito Santo Chama, chama, chama Só Ele pode Vai, 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 agora, agora Chama, oh, oh Aleluia Pai, em nome do Senhor Jesus Esse azeite que caiu sobre esses papéis Está caindo sobre a vida de cada nome Que está aqui, Senhor Nós cremos nesse tempo novo, o tempo do avivamento E como foi pregado nesta manhã em dois Cada vida e o Espírito Santo Sobre a vida deles Eles declararão a Tua Palavra Pai, em nome do Senhor Jesus Hoje é dia de confronto Eles se levantam, Senhor Para confrontar, Senhor, os inimigos, Senhor Seja a enfermidade Seja a situação financeira Seja a situação no relacionamento conjugal Seja a situação na questão dos filhos Nós profetizamos Nós impulsionamos Nós dizemos Vai, levanta-te agora Hoje é o dia Hoje é o dia que vocês vão viver o milagre Hoje é o dia que vocês vão viver a experiência Hoje é o dia do sobrenatural Hoje é o dia que se levantará Em nome do Senhor Jesus Que o cego vai ver Nós declaramos e profetizamos Que aqui estão os profetas Pastores, ministros Todos os nomes que estão aqui Viverão os Teus milagres Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Cada um está selado Pela unção E pelo poder de Deus Aleluia Aleluia, Senhor Jesus Nós declaramos, Pai Rios de águas vivas Rios de águas vivas Fluirão, Senhor Nós declaramos em nome do Senhor Jesus Pai Nós declaramos, Pai Que as águas As águas estão sendo agitadas As águas estão sendo movimentadas, Pai E aquilo, Senhor Que estava morto Ressuscita, Senhor Aquilo que estava doente, Senhor Vem a cura Aquilo que estava travado Agora vem a liberação Aquilo que estava, Pai Enferrujado agora Vem em nome do Senhor Jesus O azeite fresco dos céus E nós declaramos agora Um tempo novo, Senhor Um tempo, Senhor De busca, Senhor Mas não como uma busca qualquer, Senhor Uma busca de todo o coração, Senhor Uma busca, Senhor Muitas vezes no particular, Senhor Onde venhamos perder a noção do tempo Onde venhamos perder a noção do espaço Onde venhamos perder, Senhor A sensação do chão Embaixo dos nossos pés, ó Deus Senhor, em nome do Senhor Jesus Nós chamamos esse tempo novo Nós chamamos agora, Senhor Essa intimidade com o Espírito Santo Nós chamamos agora, Senhor Esse novo de Deus na vida, Pai Da Tua igreja Em nome do Senhor Jesus Querido Espírito Santo Nós sentimos a fragrância Do Teu doce perfume Vem impregnar agora, Pai A cada um desses que estão aqui, Senhor Vem tomar de uma forma diferente Vem derramar uma sede Uma fome de Ti, Senhor Nunca vista, Senhor Ah, meu Rei da glória Nós Te suplicamos, Pai de amor Vem tocar esse povo, meu Deus Vem levantar aqui, Senhor Os ceifeiros da última hora Eles irão, Pai Destemidamente por todo o mundo Eles serão impregnados Pelo Teu poder Eles levarão os Seus sinais Eles levarão bolas de fogo De luzes Eles levarão o sangue O vapor de fumaça O fogo que desce do céu Assim como Elias, Pai Eles serão tomados Pela Tua glória Eles já não saberão mais Se são as palavras deles Ou se são as Suas palavras Oh, Rei da glória Ah, Pai Empregna essa igreja Mexe com esse povo Vai mexendo com esse povo Vai sacudindo, Pai Esse povo, Senhor Que nenhum Nem somente um Fique de fora Que seja uma única massa Com um único propósito Com um só Espírito Com um só coração Meu Rei da glória Senhor Que venha um vento Venha um redemoinho Do alto agora E vá consumindo Esse sacrifício, Senhor E vá tomando Cada vida, Senhor Ah, Senhor Toca, toca, toca Faz esses ares Se fenderem, meu Rei Faz esse Espírito Que age ao favilho E ser mutilado Em nome de Jesus Toda frieza Toda indiferença Vai caindo por terra Em nome de Jesus Porque nós declaramos Que nesse lugar E nesse altar Há fogo Há fogo 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 Há fogo Derrame os teus Para ministrar Fogo Fogo Continue Continue orando Descer uma Fogo Fogo Na vida do teu povo Fogo 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 terminarmos de pegar os nomes nós vamos juntar todo mundo e nós vamos soprar o poder da unção fresca que acumulamos aqui você orando todos os dias da tua vida, você estará envolto num fogo de poder todos os dias da tua vida e a tua vida a partir de agora só vai crescer, Deus me deu visão deu a apóstola ontem de escadas ele falou que agora meu povo só vai subir, só vai crescer ele falou meu povo agora acabou o seu sofrimento agora só vai crescer em espírito de reverência ainda a oração não sai da oração acenda as luzes, vamos cantar com a pastora quem quiser papel, vem aqui na frente tem caneta e papel pra você escrever teu nome e colocar aqui eu quero te encontrar levante a mão que o diácono vai te dar caneta e papel canta isso, louvor igreja, cante eu quero te encontrar na intimidade canta isso, igreja, canta canta isso, igreja, canta desejo contemplar tua face e render-me totalmente aos teus pés escuta com o meu Deus se preparem se prepare igreja para ter encontro com a minha glória diz o Senhor eu vou visitá-los nas casas diz o Senhor com tuas asas tu me rodearás abraço a tua presença e não a soltarei até eu ter tua bênção meu Deus abraço a tua presença e não a soltarei até eu ter tua bênção meu Deus meu Deus oh Senhor eu te adoro eu te exalto só a ti Jesus te adoro declare comigo agora te exalto só a ti amado reventor fale com ele agora te adoro te adoro te exalto só a ti amado reventor aleluia eu te adoro meu Senhor te exalto eu te exalto para sempre só a ti só a ti meu amado meu amado meu amado meu querido 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 soa baixinho apaga todas as luzes, só deixa asas do púlpito igreja esteja de pé com as mãos abertas louvor baixinho você vai recebendo o poder agora nós vamos estar liberando o poder da unção fresca daqui sobre você agora está levando isso para tua casa, aí em casa que está focado, focada, você está recebendo o poder agora receba o poder do amado Espírito Santo sobre a tua vida agora seja revestido do sobrenatural desça fogo do Espírito sobre você todas as algemas do inimigo sejam quebradas a partir de agora na tua vida receba o manto de poder e caminhe em poder glória a Deus receba o som fresca do Espírito Santo agora agora receba receba poder do amado Espírito Santo de Deus sobre a tua vida fogo e poder você quer fogo? peça fogo para o Espírito Santo mais mais peça fogo 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 e poder não seja espectador mas agora fecha os seus olhos e vai pedindo para o céu porque quem vai fazer isso na sua vida agora é o precioso Espírito Santo é o Espírito Santo que está aqui então vai recebendo agora sobre a sua vida receba o poder de Deus receba uma inundação do Espírito Santo agora sobre a sua vida receba o vento do Espírito Santo que vai tocando você receba uma fresca unção deixa ele liberar em você vai dando lugar para o Espírito Santo deixa ele liberar deixa ele liberar eu chamo fogo eu chamo fogo eu chamo fogo sobre a sua vida fogo, fogo, fogo rapataca, rapataca, rapataca batiza no teu Espírito meu rei batiza no teu Espírito meu rei batiza no teu amor enche de poder e de glória enche de poder e de glória vem, 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 vem vem, 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 Espírito Santo vem, 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 vem dos quatro cantos e sopra oh, o Senhor quer dividir o coração dele com o teu receba receba o poder de Deus nesta manhã 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 receba o Senhor quer dividir o coração dele com o teu O Senhor quer dividir o coração dele com o teu Receba Ao mover do Senhor neste lugar Inclina o teu coração para aquele que é o comércio e o fim de todas as coisas O Senhor diz Se você soubesse aquilo que eu quero dividir com você Receba Receba o que eu tenho dividido Receba aquilo que eu quero dividir com vocês Receba o poder de Deus Receba Divide o teu coração com o Pai Aleluia Receba o fogo de Deus nesta manhã sobre a sua vida Receba o poder de Deus nesta manhã sobre a sua vida Onde está o poder e o fogo de Deus Nada, nenhum pensamento humano, nenhum conhecimento Nenhum intelecto Pode superar o poder de Deus Deixa o poder de Deus entrar na sua vida nesta manhã Deixa ele transformar as áreas do seu ser Que precisam ser transformadas Deixa o fogo de Deus batizar a sua vida O fogo de Deus está aqui Não deixe o mover passar Não deixe o fogo passar Pega Agarra esta presença Onde há a presença de Deus Não falta nada Se está faltando algo na sua vida É porque você está distante dessa presença Onde está a doce e suave presença dele Não falta nada Oh, vem com a tua presença, Senhor Sobre as vidas nesta manhã Partiza cada um deles, ó Deus Com o teu poder Com o teu fogo Com uma fresca unção Nós queremos unção fresca, Senhor E o teu fogo Fogo, fogo do Espírito Aleluia Aleluia Há um poder sendo derramado neste lugar Há um fogo do Espírito Santo do Senhor Que vem sobre esta igreja Para queimar tudo aquilo Que te tira da presença do Senhor Que te tira do propósito do Deus vivo Há uma manifestação da glória de Deus neste lugar Recebe este poder Recebe o fogo do Espírito Santo do Senhor Sobre a tua vida Recebe a visitação da glória de Deus Sobre a tua casa Há manifestação da glória de Deus Recebam este lugar O Senhor quer reinar sobre esta casa O Senhor está derramando esta unção poderosa Este avivamento tão sonhado Recebe este poder Porque há um rio do Senhor Que transborda de glória este lugar Há um poder do fogo do Espírito Santo do Senhor Trazendo cura Trazendo vida Trazendo manifestação do Senhor Sobre esta casa Recebam este poder Recebam esta manifestação Recebam este novo óleo da unção Em nome de Jesus Igreja Os primogênitos e eu Vamos permanecer no púlpito Tudo começa e termina No altar de Deus Onde Deus ouvindo Elias Mandou o fogo Eu vou dar a benção Apostólica Mas nenhum culto acabou Porque para você ir para a tua casa Você vai subir E vai descer aqui Vai passar pelo altar Nós não vamos encostar em ninguém Mas nós vamos continuar Envocando o fogo do céu Sobre eles E você vai passar pelo altar Vai ser batizado Batizada com este fogo E vai poder ir para a tua casa Debaixo desta glória de Deus Que o amor de Deus Pai E as santas consolações Do Espírito Santo A graça eterna Do nosso Senhor Jesus Cristo Sejam com os amados E com todo o povo Que ama a Cristo Na terra de hoje Para sempre Amém Enquanto o povo passa Nós vamos estar louvando Vai louvando a igreja Já pode ir passando por aqui